Olá meus amigos e minhas amigas que desejam trabalhar no Censo Demográfico de 2022, tudo bem com vocês? Eu me chamo Andrade Van e vocês estão no canal Pedreiro Mineiro, sou pedagogo, sou professor, trabalhei como recenseador no Censo Agropecuário de 2017, estou aqui desde 2019 para te ajudar a trabalhar também no IBGE em 2022. Então vem comigo nessa questão, deixa o seu like que é muito importante para nosso canal, comenta também o que achou do vídeo, comenta qual tipo de vídeo que vocês querem que nós trazemos e bora lá ganhar tempo nas questões. Essa questão é de 2017, foi aplicada pelo FGV e para recenseador também, vamos lá. Conhecimentos técnicos vai ser 50% da sua prova, tá bom? 25 questões para recenseador. Então preste bastante atenção nesse vídeo. Posto de coleta é o local de trabalho, letra A, onde se reúne a equipe encarregada do gerenciamento e da supervisão da coleta de dados em uma determinada área, guarda essa questão que ela é interessante para nós, tudo bem? Letra B, criado pelo governo com o objetivo de reunir as equipes docensitários para analisar os dados da coleta. Quando nós falamos analisar os dados, é tosensou, tudo bem? Então depois que acabar o censo é que vai ser analisado as coletas, os dados da coleta, não é mesmo? Então ainda estamos colhendo dados no censo demográfico, não tem como analisar ainda. Letra C, onde é feita a divulgação das unidades que serão recenseadas, podendo ser urbanas ou rurais. Essas unidades serão setores e não é aqui no posto de coleta que elas vão ser divulgadas. Letra D, utilizado pelos recenseadores para guardar o seu material de trabalho diário. Também não é, o recenseador pode guardar o seu material na sua própria casa. Letra E, definido pelo IBGE, onde a população pode ter acesso aos dados coletados. É só entrar no site do IBGE que você vai ter acesso a esses dados coletados, não é aqui no posto de coleta. Então fica a nossa letra A. O posto de coleta é o local de trabalho onde se reúne a equipe encarregada do gerenciamento e da supervisão da coleta de dados em uma determinada área. O ACM e o ACS e o recenseador quando solicitado. Vamos para a nossa segunda questão. Pela Banca Sesgran Rio, mas está muito bem atualizada com a nossa apostilha de conhecimentos técnicos do IBGE, tudo bem? Se nunca deixou seu like, é uma boa hora. Ao abrir a porta de sua casa para a visita do recenseador, o morador poderá identificá-lo pelo uso do... Letra A, boneco ou logomarca? Não. Pode ser, o recenseador vai ter o boneco ou a logomarca do IBGE, porém, ele não vai poder, qualquer um pode ter um boné desse. Letra B, computador portátil? Também não. Letra C, crachá fornecido pelo IBGE? Agora sim, guarda essa questão. Letra D, uniforme de trabalho? Também não. Muitas das vezes, pessoal, nesse crachá vai vir o número do IBGE, vai vir o site do IBGE para confirmar a veracidade das informações do próprio recenseador. Então, o crachá é um instrumento de muita importância e você deve usá-lo todo momento que tiver na coleta de dados. Então, vamos para a nossa terceira questão. Na nossa terceira questão, também do ano de 2010, da Sesgran Rio, e recenseador ainda, letra número 53 da nossa apostila, tá bom? O recenseador deve ter contato permanente com o seu supervisor, porque este, letra A, o encaminhará a um local no qual ele poderá obter as informações para realizar o seu trabalho? Não, quem vai já, quando o supervisor do recenseador, já vai ter que fornecer essas informações para ele, não encaminhar ele para alguém, tudo bem? Descarta a letra A. Letra B, o encaminhará a um posto de coleta no qual poderá receber o material de trabalho diário? Também não. O próprio posto de coleta em que o recenseador vai ficar locado, já vai dar esse material para ele. E o supervisor deve também passar esse material para o recenseador. Letra C, o encaminhará a um técnico específico, de acordo com a necessidade de esclarecimento, quanto à dúvida apresentada? Também não. Quando surgir dúvida, quem tem que esclarecer ela é o próprio supervisor do recenseador, não encaminhar um técnico específico. Esse técnico já é o supervisor, tudo bem? E letra D, sobrou a letra D. Livre prestará assistência permanente durante a coleta de dados? Corretíssima. Durante toda a coleta de dados, o supervisor, o ACS, agente censitário supervisor, é que vai fornecer esta assistência ao recenseador durante toda a coleta de dados, tudo bem? Então já deixa seu like e vamos para a nossa quarta questão. Na nossa quarta questão, nós temos Ricardo resolveu tentar a vida em outro estado, longe de sua família, mas com maior chance de conseguir um emprego e está morando em uma casa de cômodos. Para o Censo Demográfico 2010, Ricardo mora em domicílio. Letra A, P, particular permanente? Guarda esta questão. É interessante. Letra B, particular improvisado? Não. Este particular improvisado, muitas das vezes, é um bar que não foi feito para morar, mas ali foi improvisado e tem uma família morando ali nele. O bar foi feito para vender cachaça, então, mas mesmo assim, de acordo às necessidades, tem família que usa aquele ponto para moradia. Então seria um particular improvisado. Casa de cômodos não é esse o caso, ela já foi feita para moradores, tudo bem? Letra C, coletivo? Domicílio coletivo é quando se fosse um alojamento, se fosse um hospital e tudo mais, tudo bem, pessoal? Um asilo. Letra D, indefinido? Também não, nós temos definição, já estamos falando aqui de casa de cômodos, então, também, a nossa questão é a nossa questão de letra A. A casa de cômodos é um domicílio particular permanente. Vamos para a nossa última questão de hoje, tudo bem? Deixe seu like, que é muito importante para o nosso canal. Bora lá! Esta nossa última questão também é do ano de 2010, CESGran Rio e Recenseador. As informações resultantes do censo demográfico são fundamentais para que sejam definidas as políticas públicas. Letra A, municipais somente? Letra B, estaduais somente? Letra C, federais somente? Todas erradas, descartam todas as três e as nossas políticas públicas serão federais, estaduais e municipais. As informações resultantes do censo demográfico são fundamentais para que sejam definidas as políticas públicas federais, estaduais e municipais. Todas essas políticas públicas podem fazer uso destas coletas. Não somente as municipais, não somente as estaduais, não somente as federais, mas todas elas juntas podem sim pegar esses resultados do censo demográfico e usá-las para definir as suas políticas públicas. Tudo bem, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, comente, compartilhe nas suas redes sociais junto com seus amigos. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!